Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui quem vos fala é Daniel Fabio e está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais um veículo à venda, veículo rodoviário pra você que gosta de ônibus, pra você que está em busca de um veículo para sua aquisição Hoje, domingão, dia 24 de abril de 2022, vamos juntos conferir mais esta máquina Só que antes, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, considere se inscrever, nos acompanhar Temos diversos modelos aqui no nosso canal, vídeos postados diariamente, beleza? Então, vamos juntos aqui, conferir este que é um Buscar John Bus 360, veículo é ânibodelo 1999 Sobre chassi é o Mercedes-Benz O400 RSD, chassi bem consagrado aí no meio dos rodoviários Veículo com motorização traseira, motorização é o OM447, ainda bomba injetora Este aqui é um motorzão top de linha mesmo, carro bem organizado, parte lateral, parte externa, parte dianteira Carro muito original ainda, tem a exceção dos retrovisores, que são retrovisores que foram colocados diferente do modelo Mas aí é gosto, né? É gosto do proprietário, parte aí de vidraçaria, veículo com vidros colados, possui ar-condicionado, rodas de alumínio também Para dar aquele charme, este veículo era da Rápido Federal, olha só a foto dele aí na Rápido Federal fazendo linha Carrão show de bola, outra foto pegando a parte traseira também, ele original ainda fazendo linha aí São Paulo, Brasília, que era a linha que fazia aí na época da Rápido Federal Eu veículo era o prefixo 2010, carro bem bonito Hoje não está muito diferente, né? Ainda está muito original, parte externa até na parte dianteira tem película, viu? Rapaz, diferenciado mesmo, né? Parte lateral, carro com rodoar Pintura bem bonita, né? Pintura com branco, detalhezinho azul Também detalhes em dourado, bem diferenciado aí o veículo Carrão bem bonito mesmo Parte do lado do motorista também, olha só para vocês terem uma ideia Sem qualquer dano ou avaria aí em sua pintura O veículo bem cuidado mesmo Parte de pneu tudo bem organizado O veículo possui internamento, são 50 lugares O veículo tudo certinho, documentação toda ok Sem nenhum dano, sem nada para fazer Pronto para o trabalho Parte dianteira, olha só a placa do veículo Então é placa de aluguel, já placa vermelha Conjunto aí de faróis, tudo em pleno funcionamento Farol de neblina, tudo bem bonito Outra foto pegando a parte interna Como eu tinha falado, são 50 lugares Bancada toda original ainda Buscar lá o fundo Mais um, uma geladeira e banheiro Além do ar-condicionado aí De teto, funcionando perfeitamente Carro todo na cortina, com cortinas vermelhas Sinalizando saídas de emergência Toda a parte de iluminação Indicadores de poltrona Tudo funcionando Poltronas reclináveis Bem bacana a configuração deste modelo E bem original ainda Tenebis que é um veículo que já tem mais de 20 anos 23 anos de uso Carrão aí que está ainda muito bem organizado Agora vamos conferir o preço O preço deste modelo Buscar Jambos É de 85 mil reais É a pedida dele O veículo está lá em Belém No estado do Pará Quem quiser entrar em contato E negociar este modelo É só clicar aqui no primeiro link Na descrição do nosso vídeo E falar diretamente com o anunciante do veículo Sempre ressaltando que nosso canal Não possui qualquer vínculo Com o anunciante do modelo Nós fazemos essas oportunidades Somente como entretenimento Para você que gosta de ver Esses belos modelos Assim como eu aqui No nosso canal Beleza? Então é isso Mais uma bela máquina Para você que gosta de ônibus Buscazão aí Jambos O valor está um pouco puxado Mas também tendo em vista Que é um veículo Que está em um ótimo estado De conservação Mas o dono é aquela coisa O dono pede O preço Que acha que cabe Então é um veículo Que está aparentemente Muito original Agora vale aquela Contraproposta Se de fato o veículo Tem alguma coisa a ser feito Tem que analisar A parte mecânica Diferencial e câmbio Porque está tudo ok Tudo em pleno funcionamento Acredito que sim Está cobrando esse valor Tão elevado Mas é isso Um carrão que está bonito Muito bem cuidado Um ex-rápido federal De procedência Carro muito novo Então é isso Um forte abraço Comente aqui abaixo O que você achou deste modelo Fiquem todos com Deus E até a próxima oportunidade Altyazı M.J. Altyazı M.K. Legenda por Sônia Ruberti